Eu na pandemia, no primeiro momento da pandemia, fiquei sozinho. Você ficou sozinho? Eu não fui o mau resenho. Não, eu tive o azar da sorte. Eu tava morando só com a minha filha, mais nova. E ela tinha ido pra casa da mãe dela. E quando ela foi, não pôde mais. Aí travou as estradas, travou tudo. Então ficou eu sozinho. Eu, Murdoque, meu cachorro maravilhoso. E na época era o Bart, que era meu passarinho também. E ficamos nós três. Nossa, seu passarinho chama Bart? É, meu passarinho chama Bart. Mas esse já morreu. A gente percebe. Eu tô procurando outro nome pro passarinho. Ah, não. Gente, pelo amor de Deus, você tem que salvar ele. Maurício tem um... Eu tô esperando, porque eu vou pegar um passarinho maior. Põe uma música triste. Maurício. Você não tava com uma música triste comigo, então não está desse jeito. Maurício. Tinha um passarinho. Chamado Bart. Bartinho, para os íntimos. E também por causa do seu tamanho. Bartinho. Era Bartolomeu, mas você sentia Bart.